Vai encarar? Calma! É apenas um treino e não tem objetivo de agressividade. Não, não, não. O principal conceito do Jiu-Jitsu, de qualquer arte marcial, é o respeito. Então é a primeira coisa que o aluno aprende dentro da academia ao entrar no tatame, é o respeito ao professor, respeito ao colega de treino e respeito a qualquer ambiente onde ele habita. Então hoje um praticante de arte marcial, uma das principais qualidades que ele tem é a educação e o respeito no ambiente onde ele convive. O Jiu-Jitsu é uma arte marcial japonesa, um esporte de combate, que usa técnica de derrubar e dominar o oponente, com controle sobre o adversário. Para o mestre, o esporte praticado aqui ajuda nos conceitos dos atletas. Você aprende a ter um autocontrole, aprende a ter um conceito de defesa pessoal, de autoproteção. E é muito boa para a formação da criança com relação à disciplina, ao caráter, para formar um bom cidadão. E os treinos do dia a dia trouxeram inúmeros resultados. No último domingo, em Matupá, aconteceu o campeonato regional de Jiu-Jitsu. E os atletas aqui de Guarantã participaram. Com mais de 300 atletas no campeonato, os daqui, todos eles, sem exceção, trouxeram uma medalha. Amanda competiu e, confessa, o nervosismo fez parte. Eu estava muito nervosa, mas a equipe me apoiou muito e consegui o primeiro lugar. Não pense que a medalha no peito foi fácil. Eu fiquei com bastante medo, porque as meninas eram bem fortes, mas deu tudo certo. Foi sem medo? Não, não foi sem medo não. Foi com muito medo. Estava muito nervosa, mas eu consegui. O cheque indica a conquista do atleta Rodrigo, que contempla o esforço. Isso aí é um reconhecimento do nosso trabalho, né? Diário aqui. O evento teve o comprometimento com os atletas e dando essa motivação, né? É importante. Foram três lutas para a conquista. Para ele, valeu muito a pena. Mas o esporte vai além. Porque o jiu-jitsu vai muito mais além do que um esporte. O jiu-jitsu é estilo de vida. Então, é viciante ali no início, mas a pessoa vai adquirindo ali a praticidade, né? Vai não só garantindo o esforço físico, mas como esforço mental também. Que o jiu-jitsu praticamente envolve corpo e alma. Para o professor, Guarantã foi muito bem representada na competição, com participação de 25 municípios. A nossa equipe esteve lá participando desse evento, com alguns atletas. E tivemos um aproveitamento de 100% desse evento, onde todos os nossos atletas competidores ganharam nas suas respectivas categorias. E a escola de campeões está de portas abertas para atender você. Se você quiser vir conhecer o nosso trabalho, nós temos jiu-jitsu, temos muay thai, temos turmas para criança, temos turmas para adulto. Venham conhecer o jiu-jitsu, tragam seus filhos. Venham ver essa modalidade que com certeza vão gostar bastante.